Vem o Senhor ajudar-me as minhas simulações Eu confiante espero tuas libertações Vem ajudar-me sempre O forte defençor Para que nesta vida Possa ser vencedor Vem o Senhor ajudar-me Vem ser meu peregrinar As louvações de louca Podem me abrigar Vem ajudar-me sempre O forte defençor Para que nesta vida Possa ser vencedor É nosso Senhor ajudar-me Para poder batalhar É mais que me reforçam Para não vacilar Vem ajudar-me sempre O forte defençor Para que nesta vida Possa ser vencedor Irmão Edinho Irmão Caleb Glória a Deus Oh, chega Galinha Vamos atacar lá Que obra pode ser Aquela sobre a cruz Que morte Que morte pode ser Vem ajudar-me sempre Vem ajudar-me sempre Teu amor Teu amor Acordei o final Só agora é que eu posso entender Tu padraste a Deus Deus pecado Meu Deus Que fizesse Deus Oh, meu Deus Por toda a minha vida Morreu Morreu Jesus Oh, meu Deus A sua intensa compreensão Jamais esquecerei Teu amor Teu amor Acordei o final Só agora é que eu posso entender Tu padraste a Deus O padraste a Deus Teu pecado Por todo esse amor Por todo esse amor Teu pecado O padraste a Deus Teu pecado Teu pecado Amém. 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 Cê se sentem aí,stem ao completinho. Ó. Vem cá. Que obra pode ser igualada Aquela sobre a cruz Que morte, poder e vida Tão sendo a rejeição Teu amor, teu amor Acordei no final Só agora é que eu posso entender Tu pagaste a Deus Meus pecados, meu Deus Que fizesse Deus, oh meu Deus Por toda minha canção Morreu Jesus, oh Rei A sua imensa compaixão Jamais esquecerei Teu amor, teu amor Acordei no final Só agora é que eu posso entender Tu pagaste a Deus Meus pecados, meu Deus Que fizesse Oh meu Deus O meu Jesus Que te darei Por todo esse amor Pensei a Deus Pensei a Deus Que entregarei Que entregarei Que entregarei Que entregarei Eu sei Teu amor, teu amor Acordei no final Como agora é que eu posso entender Tu pagaste a Deus Deus te dará Eu sei Que entregarei 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 Tchau, tchau.